É Pedro Garcia no pé de Serra Moçada Trinta anos de forró Segura que a moda é boa Depois que você partiu Nada pra mim tem valor Não sei porque você sumiu Se foi falta de amor Saio pelas madrugadas Sem saber aonde ir Todo mundo que eu vejo Penso que é você ali É o amor É a paixão E é a saudade Tempo que passa Vida sem graça Sem felicidade É o amor É a paixão E é a saudade Tempo que passa Vida sem graça Sem felicidade Depois que você partiu Nada pra mim tem valor Não sei porque você sumiu Se foi falta de amor Saio pelas madrugadas Sem saber aonde ir Todo mundo que eu vejo Penso que é você ali É o amor É o amor É a paixão É a paixão E é a saudade Tempo que passa Vida sem graça Sem felicidade Sem felicidade É o amor É o amor É a paixão É a paixão E é a saudade Tempo que passa Tempo que passa Vida sem graça Sem felicidade Vida sem graça Vida sem graça Vida sem graça Vida sem graça